Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para fazer a análise do grupo Notre Dame Intermédica. A empresa opera com plano de saúde, assim como um comparativo, uma empresa que a gente tem na carteira, que é o caso da Apivida. Então, empresa bem parecida, estrategicamente, especialmente bem parecida com a concorrente. As duas atuando com M&A agressivamente, Merger and Acquisition, comprando outras operações agressivamente, justamente buscando crescer através disso. Então, assim, o operacional econômico-financeiro, como a gente vai ver aí para frente, também muito parecido. O que possibilita ali para a gente uma comparação, inclusive, com o uso de índice. A base aqui, como vocês podem ver aí no comparativo, é 2018. Por quê? Porque as duas empresas abriram capital muito próximo uma da outra, ali em abril de 2018. E aí o segundo trimestre de 2018 serve ali para a gente ver e poder acompanhar justamente com a evolução do preço desde o IPO, o como evoluiu a operação. Então, a gente vê uma evolução bem próxima entre as duas empresas, dependendo ali do dado que você pegar entre lucro líquido e EBITDA, um pouco mais distanciado às vezes. Mas, em geral, uma evolução bem próxima entre as empresas, durante o período até o segundo trimestre de 2020, que foi o último período divulgado. Destaque ali para o lucro líquido da Notre Dame, que alcança e ultrapassa o da Apivida. Então, a empresa ficou, de fato, mais rentável, mais lucrativa. Super positivo para a empresa em questão. Evolução do preço desde o início das negociações, consideravelmente diferente. A gente teve uma evolução da Notre Dame de 302% versus 129% desde o IPO da Apivida. Isso daí passa uma impressão de descasamento entre a avaliação das operações, o que faz parecer ali que, possivelmente, a Notre Dame esteja muito mais valorizada do que a Apivida. E o que a gente vê é que, ao ver os índices que estão aí na tela, com preços atuais e dados de segundo trimestre de 2020, então tem aí um distanciamento entre o preço da época e o preço de agora, só para a gente ter uma noção do comparativo entre uma e outra, não com valor absoluto, a Apivida é um pouco mais cara, especialmente quando a gente usa a geração de lucro líquido como base, o que traz a escolha um delta na direção da Notre Dame entre as duas. Como o mais interessante, os níveis de sinistralidade e alavancagem emparelham a escolha na minha visão, nesse sentido, por quê? Sinistralidade de caixa, quando a gente dá uma olhada ali, a Notre Dame com sinistralidade de caixa 64,7% no segundo trimestre de 2020, no mesmo período, a Apivida com uma sinistralidade de caixa consideravelmente mais baixa, 52,4%, então operando ali de forma melhor, com medicina preventiva e por aí vai. Não é caso isolado, como a gente pode ver pela evolução da sinistralidade total no quadro aí à frente, então é de fato ali uma tendência de que a Apivida opera com uma sinistralidade mais baixa, isso daí acaba favorecendo ela mesmo um pouco mais cara, e no que tange a alavancagem, e aí a alavancagem novamente em segundo trimestre de 2020, sem considerar o que foi feito de lá para cá e entre as empresas, a Notre Dame com dívida líquida quase zerada, o que é positivo e passa tranquilidade para a operação, já a Apivida com 2,1 bi de caixa líquida, o que possibilita um crescimento mais extenso ou mais agressivo, ou mais extenso e mais agressivo, então isso daí acaba, na minha visão, sinistralidade e endividamento líquido, acaba meio que equilibrando ali a questão da Apivida estar um pouquinho mais cara do que a Notre Dame, tornando as duas ali bem parelhas na minha visão. Dito isso, para os interessados no ativo, a Notre Dame, acho que vale a pena ir a fundo, então a gente vê aí na tela, para quem quiser pausar, medidas da Covid que eles tomaram ali, que foram divulgadas no segundo trimestre de 2019, 2020, desculpa, os últimos M&As na sequência, e eu não vou entrar aqui no pormenor de cada operação, porque é extensamente aprofundado na apresentação que está disposta no Relação com Investidores do Segundo Trimestre de 2020 da companhia, então lá você consegue informação de tudo quanto é imagem de sinergia, do que eles acham que conseguem, de até onde eu acho que vai, e por aí vai. E isso daí não consta a inclusão da divulgação, obviamente, de ontem à noite, da compra que eles fizeram, que está aí na tela, através da notícia da Forbes, eu peguei só essa da Forbes só para dar uma ideia, quem quiser ir a fundo, é só olhar na internet, que já foi consideravelmente bem noticiado, inclusive deve ter fato relevante já no R&E da empresa. O DNA, os gastos ali, gerais, administrativos e despesas comerciais, são algo que eu sempre procuro manter no campo de visão, isso porque é algo que acaba afetando drasticamente a capacidade, a margem operacional desse tipo de operação, tanto no caso da Pivida quanto no caso da Notre Dame, que a gente está avaliando agora, eles tiveram aqui um leve aumento do DNA no segundo trimestre de 2020, não acho que é preocupante, mas acho que é algo que tem que considerar, chegou perto dos 10% como representação da receita líquida. E finalizando, eu vejo como importante ter exposição a esse setor, vejo as duas empresas como bem equilibradas, então não vejo nenhuma vantagem muito grande, nem para a Pivida, nem para a Notre Dame, não vejo a Notre Dame, como acabei de dizer, como um investimento negativo, acho que é um investimento bem positivo, tão positivo quanto a Pivida, e não acho que é uma ideia se expor as duas como bundle, como uma forma de juntar as duas e fazer meio que um pacotinho de exposição a plano de saúde como uma forma de diversificação de risco, caso uma das empresas tenha algum tipo de revés que não tenha como ser prevenido, a gente acaba ali tendo, por bundle, por junção das duas operações, quando eu estou investindo no setor de plano de saúde, eu acabo tendo ali uma diversificação que me favorece, então não acho uma ideia operar assim, 100% tomado, como vocês sabem, hoje em dia, tanto carteira minha quanto carteira de cliente, todas as posições com relação a plano de saúde estão em apivida, eu não vou me desfazer de posição e nem remanejar nesse momento, mas eu não desconsidero a possibilidade de eventualmente reavaliar, à medida que for mexendo a carteira, à medida que o organismo, o portfólio for alterando, de possivelmente diversificar um pouco da operação que dá em apivida, ou ampliar a operação em plano de saúde, através de compra de Notre Dame, dependendo de como for essa evolução nos próximos meses, trimestres e por aí vai. Então assim, acho o investimento positivo, só nesse momento 100% tomado e alocado em apivida. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, é uma rouba investir com sim, é só entrar lá e falar comigo, eu sempre respondo direct message, não tenho nenhum problema com isso, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como um mero detalhe, até a próxima análise.